Mesmo com a redução no número de casos confirmados, a Vigilância Sanitária junto com a Guarda Municipal continuam realizando fiscalizações de rotina em relação ao cumprimento das medidas restritivas, especialmente nos fins de semana. E quem descumprir qualquer regra pode estar sujeito a uma multa de R$ 1.000 para o organizador da festa e também R$ 150 para os participantes de eventos, festas ou algum tipo de aglomeração. O número de casos positivos agora é de 15.843 desde março de 2020, quando começou a pandemia. O total de óbitos até agora é de 301. Nestes 17 meses de pandemia de coronavírus, cerca de 38 mil pessoas procuraram por atendimento médico nas unidades básicas de saúde e na tenda COVID com sintomas de gripe. Desse total, 22.269 casos foram descartados e 667 são considerados como suspeitos, com duas pessoas ainda aguardando o resultado dos exames internados. Os leitos exclusivos para a COVID continuam com a taxa de ocupação baixa. Na ala de UTI, 38% estão ocupados, sendo 14 dos 37 disponíveis. Já em enfermaria, 21 estão com pacientes das 64 ofertadas, cerca de 32%. Mesmo com a redução no número de casos confirmados, a Vigilância Sanitária junto com a Guarda Municipal continuam realizando fiscalizações de rotina em relação ao cumprimento das medidas restritivas, especialmente nos fins de semana. E quem descumprir qualquer regra pode estar sujeito a uma multa de mil reais para o organizador da festa e também 150 reais para os participantes de eventos, festas ou algum tipo de aglomeração.